A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é o que eu vos disse, e depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, todas as missas nós ouvimos de novo, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de João Batista ressoou durante estes séculos e séculos e séculos. A cada missa, quando vamos comungar, ou em outra celebração onde se dá a Sagrada Comunhão, sempre se diz, Eis o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo. João Batista deu testemunho dele. João Batista veio preparar o seu caminho. E o testemunho dele é que Jesus é o Filho de Deus. Nesses primeiros dias do ano, acorramos para perto de Jesus. Façamos como os magos que celebraremos dentro de poucos dias a festa da Epifania. Façamos como eles, corramos atrás da estrela da nossa consciência que ela nos conduz a Jesus. Comprometamos-nos a dar testemunho de Jesus com a nossa vida, com o nosso comportamento e também com a nossa palavra. É a palavra de vida eterna.